Simbora Ah, dá pra levar Tem que tomar muito cuidado só com essas magias dele Quero que eu fizer machucar ela com magia Tá, aí você cerca o golpe colocar ataque também pelo visto não vai dar nada, é muito rápido Só quando ele der a estocada que eu consigo poder atacar e olha lá Vamos estudar as aberturas Dois, três, estocada, contra-ataque Não dá Vai sobrar o câncer É, eu complico minha vida Vai sobrar o câncer Tem o item que eu já estava usando em vocês, esqueci de pegar na verdade Há uma gema Peraí É, eu quero ver como se trocar o item aqui, ao vivas A personagem caiu pra ajudar Cadê a algema, a algema, a algema A algema, a algema Por hora vamos sem Uma chuvinha, dois tapas de graça E Matheus, boa noite Ae, ae, ae Opa, ele vira o Valerian nessa aí Tome Não me dá muita abertura pra bater Porque meu dano não é dos melhores Essa BG é boa pra tancar Mas pra dano não tá muito bom não Vai tancar, olha Sem reclamações A ver Boa noite O cara não tá vestu não O cara não tá vestu não É falava que eu gosto de lutas assim Que levam tempo Não é possível fazer mas levam tempo Tá ligado Eu acho melhor do que eu chegar e dar dois Lichos no bonde e ele morrer Até perder a graça O detalhe sou eu defendendo minha build lixo Mas eu tô fazendo sem olhar Sem olhar guia nenhum Toma, cutuco Pera, pera, pera Não, não faz isso Porra, caramba, dois ataques aí Que não combina Toma 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 Bate, bate Relaxa, fica tranquilo Fica tranquilo, Zang Segue seu jogo Sem afobação Se eu vou gravar pra contra-atacar Sem ver o tiro dele Perfeito Esse aqui é melhor não arriscar Tá, 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 tá Tchau Tchau Nossa, é um hit, velho! Caralho! No detalhe! No detalhe! No detalhezinho! Não é mesmo... É... É que não! Será que eu vou matar o Morgoth? Eu tenho que matar o Morgoth então! Vamos descobrir! Vem a Godfrey! Enfrente minha lâmina! Tá, acho que vamos ter um probleminha assim! Especialmente para ajudar o contra-ataque! O dano a gente tem! Será que eu fiz tudo errado ali? Dá licença! Ah, meu Deus! Tá, tranquilo! Pisou! Pisou! Pisou de novo! Puta que pariu! É... Acho que o contra-ataque não é uma opção, amigos! É... Ele não me deixa! Ele é muito rápido! É... O que você pode queira! O que? O que? Sim, eu cometi erros no final da louca Deu um jato do foguinho só Boa 4 talismãs Vou tentar sem a Merina por hora E esse aqui de Bermelichir, solta o verbo em mim Aproveite seu momento, só que é de cima Graciless, tarnished O que é teu negócio com esses tronos? Ah, Godric the Golden O que é teu negócio com esses tronos? Os tronos e os tronos, Mikkela e Malania General Radahn Praetor Rikard Luna Princesa Rani Ahn... não matei Eu tenho que matar ele, PKB, pra liberar o caminho lá Ele tá bloqueando o caminho lá Aí depois que eu matar ele eu posso ir lá tocar os dedos Teu tipo são todos de paz Teu tipo são todos de paz Pillagers, embolezados pelo fogo de ambície Tão a espada cor de poça, de poça de gasolina Tão a espada cor de poça de gasolina Um grande escravo Você já viu poça de poça de gasolina, que é bem assim? Bem arco-íris Bem arco-íris Arco-íris do inferno Arco-íris do inferno E o último de todos os reis O que é isso? O enrolamento contou 5 horas depois. Espadas da Luz Reveladora! Eu queria muito que essa magia estivesse no jogo, mas não existe. Ah, eu rolei mano! Tamo bem, tamo bem! Toma! Toma danada! Viva! 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 Espada da Luz Reveladora! Tá muito estilosa essa magia. Viva! 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 E quebra! Não! Ah, velho! Não deu pra pegar uma pessoa pra me curar Pô, a gente foi bem pro caralho, velho! Não achei que eu ia tão bem nessa luta, não Sozinho, no caso Talvez eu me matei com a Melina Ai, não! F***! Já gasqui, já tô com pouca daga, não F***! Ainda não pegou coisa Ai, nossa F***! 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 E aí E aí E aí E aí caralho E aí E aí E aí Minha parte nisso não será perdida. É melhor que isso, perfeitíssimo. Esse cara é chato, meu Deus do céu. É muita coisa para desviar. Eu tenho três facas. Ah, não pode tirar essa coisa, não vou lá. Não, essa lança curta, velho. Boa, essa lança mais. Mais ou menos tem dois centímetros isso, cara. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Olha que lugar legal. Estamos todos loucos. Aparentemente menos uma pessoa, tem um cara ali. Acho que o momento pede uma caminhada dramática. Realmente, são os vendedores. Até o instrumento ele usa aqui. Tem tantos vendedores mortos que parecem o 25 de março aqui em São Paulo. A galera não está morta, mas tem muitos vendedores de fato. Que isso, cara? Faz isso não, mano? Que isso! Dois tapas, mano. Caralho! Ele comemorou ainda lá. Matei! Caralho! Parece Caracolândia. Cara, acho que a Caracolândia é pior que esse lugar aqui. Fala com tranquilidade. E aí, maluco? Tá maluco, maluco? Você pode usar aquele golpe que ele dá para quebrar os locais aí que tem itens. A única coisa que eu vejo aqui são cadáveres. A única coisa que eu vejo aqui são cadáveres. Que que é? Hummm... Quem que tá tocando música aí? Só música, é uma merda! Música de vingança Ah, não vou ter que fazer parkour nos caixões, vou Ah não, mano Esse jogo não foi feito pra pular, não é Mario, porra Ah, se eu souber que dava tanto trabalho pra chegar aqui eu não tinha vindo E agora? É, consegui mais ou menos, né? Pra onde que eu pulo agora? Mano, não tem como chegar ali, velho Tem, mas é pegadinha Se as pessoas parassem de morrer aqui eu conseguiria enxergar a plataforma, pelo menos Beleza Ok, agachadinha Caramba gente, eles foram morrer tudo no mesmo lugar, hein, velho O que aconteceu aqui embaixo, velho Tem que fazer a quest do mercador pra entender Escudo de pedra, ah esse é o escudo que causa loucura, né? Não tinha visto ele quando foi pesquisar da build do cara do escudo Beleza Não consigo pegar o item, é porque aparentemente só os caras podem pegar o item Aparentemente só os caras podem pegar o item A busca pelos três dedos continua Ahhhhh Alô? Olá, Rita! Você que estava procurando? Tudo bem? Então você está aqui também, Arthur. Eu percebi como falamos. Eu vou ser uma filha. E você? Talvez, Senhor, vá para a porta em frente. Depois de divestir-se de suas possuições, ela provavelmente abrirá. E os três dedos te convidarem. Que a Flamma do Caos encontre uma compra dentro de você. Vá para a porta em frente. Depois de divestir-se de seus pertences, eu vou ter que ficar pelado lá? Ela provavelmente abriu. Tem que ficar de cuequinha é vacilo, hein? Aí vou eu, Demogorgon. Eu fiquei com mais calor aí. Eu já abri essa porta. Olá, três dedos. Olá, três dedos. Gente, para de olhar para a minha bunda. Obrigado aí pela censura. O que Deus me agradece. Que calor, meu Deus! Isso aí vai como um bicicleta em São Paulo neste momento. É exatamente assim. A sensação térmica que eu definiria hoje é essa daí. Eita, cara. Agora eu fiquei marcada, hein? Ó! Marcada pelo Caos. Agora sim, né? Venere o Caos. Sim, Venere o Caos. Vou deixar uma mensagem também. Ah, os meus olhos já estavam assim, já. Então eu não vou saber se deu alguma diferença. Deixa eu tentar pressionar a canhadora. Ah, meu olho está amarelo agora. Agora ficou Valky, hein? 100%. Caralho, combinou muito, velho. Agora sim, velho. Deixa eu meter um chifrão aqui. Ah, agora sim, pô. Olha aí, ó. Corretivite no máximo, né, velho. Corretivite no máximo, né, velho. Corretivite no máximo, né, velho. Corretivite no máximo, né. Corretivite no máximo, né. Corretivite no máximo. Olha o problema do tígado não é que eu não estou amarelo, é só o olho. Será que a Rita está aqui ainda? Como é que eu faço isso, velho? Minha filha, não tem como eu te incendiar, não, velho Ah, apareceu aqui, ó, tocar, agora sim Receba na cara Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Tá porra Tá porra Obrigado Obrigado Eu toquei as palavras dos três dedos, como sua filha, permitam-me diviná-las. Tudo que há vem vem do único grande. Depois vieram as fracturas, as criaturas e as mãos. Mas a maior vontade fez um erro. Tormento, desespero, aflicção, todos os pecados, todas as curas, todos os que se tornaram do erro. E então, o que foi levado deve ser retornado. Ficou-se todo, com o fogo azul do caos, até que tudo é um novo. Os que me dão graça, falaram sem palavras. Dizem que esperavam que nunca se tornaram. Vem o Senhor, levam o seu tormento, desespero, a sua aflicção, todos os pecados, todas as curas. E desceram-se todo o caminho. Como o Senhor do Caos. Não há mais fracturas. Não há mais fome. Caralho, velho. Ih, rapaz. Foi de como se bebes. Ah, isso aqui eu precisava. Pedra da Chama e o da Chama Ferenante. Foi de como se bebes. Acho que tá chovendo aqui. Se falar Fzã eu já acho que caiu tudo. Quem está aqui? Lobo vermelho do campeão? Não lembro de ter pedido nenhum lobo pra mim. Para de destruir o lugar, porra. Eu acho que você morreu, amigo. É, não deu crítico. Só por isso que você não morreu. Um, dois, três. Abri minha guarda. Um, dois, três. Tchau. Um, dois. Deixa eu gastar essas almas aqui antes. O que você quer, minha filha? Sim, eu tô maluca. Ih, rapaz! Assim é minha responsabilidade. Por permitir a força das runas. Adeus, meu companheiro. Adeus, Torrent. Um, dois... Deixa eu dar pra sair do mundo. Um, dois... Vamos. Um, dois... Três. Um, dois... Três. Três. Um, dois... Tough. Desta parte deve ser tranquila com esse escudo. Vamos ver. Vamos ver. É, pegou na volta ali. Eu rolei! Vamos ver. Vamos ver. E lá vamos nós. Ah, esqueci o último ataque. Vamos ver. Eu rolei de novo! Tá pegou lendo, né? Ah! 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 Eu acho que ia pegar a coluna. Cadê o Loki, sumiu? Porra, parece que eu morri de besteira aqui, olha. Uuuuuh, de prima. Eu quero algo que tem lá, então tá bom. A gente vai ter que melhorar essa lança também, mais um vai ser difícil de matar ela. É então, eu ia poder mandar um macaco no whatsapp do teatro, vai ser uma merda. Oi, tudo bem? Nice! Nice! Bom dia a todos, bom dia aos mescais aí presentes no grupo. Eu vou lá melhorar essa arma. Ah, eu não vou abrir os mods do cara aqui. Tem muito mod. Vamos lá, sofrer. O cara quer me comer. Não vai me comer não. Vai me comer não. Vai me comer não. Sai daqui. Pô, achei que dava pra dar um critical attack nela. Tô nele, sei lá. Tá, primeira fase, easy mode. Cara, não gostei. Cara, não gostei das aranhas mecânicas. Muito 40K ao meu gosto. Amimir. A cobra broxou. Olha aí... Sonny? Oh... Muito bem. Você vai se juntar com o reino e o reino como um remédio. Todos nós vamos devolver... os velhos... os velhos... Os velhos... os velhos... os velhos... O que? O que? Estou aqui? Estou aqui? Estou aqui por dentro? Aaaaah, eu estava me curando. Ah, mas está indo sozinho mesmo. Ela não pega o vento, cara. Mais uma arma feita para matar o boss e ela não funciona? Vai. E aí Tem que se tocar é paciência, não é vento não E aí 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 Capitão, eu venho a morrer. Hehehehe, pra você também. Boa Rainha Semi-humana, eu mato uma de você já. Você tava vendo onde eu tô, meu filho? É, Margot Robbie, a Rainha Semi-humana morreu. O que que tem aqui? Mais um desses. Isso aqui se espalha pro Grêmio Escarlate. Google Home, você tá aí? É só um dos. E aí, agora eu vou precisar. A Rainha Semi-humana morreu. A Rainha Semi-humana morreu. Um dia eu vou deixar agora. E aí, a Rainha Semi-humana morreu. Vamos ver. Ah, eu vou ler. Esse agarrão é chato, porque vai dar para ajudar a Escarlite junto com o agarrão. Eu estou batendo aqui o escudo. Eu estou batendo aqui o escudo. Eu estou batendo aqui. 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 Alguém teve uma brilhante ideia de dar para a Escarlite para esse bicho. Eu estou batendo aqui. Eu estou batendo aqui. Eu deveria tentar equipar um negócio. Não, deveria. Eu estou batendo aqui. 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 O que é isso? Rapaz O carinha é chato O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí 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 Ah, esqueci que esse ataque dele vai e volta, nossa, tá bom. Ah, esqueci de usar minhas coisinhas. Ah, esse daqui. Ah, esse daqui dele machuca, hein, mano. Ah, só dá a oportunidade para soltar um ataque aí. Ah, só dá a oportunidade para soltar um ataque. Ah, é o Hulk. Ah, isso é esta vida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, cara. Se eu deixar ela em uma posição boa, tipo, aqui... Ela vai arrebentar o bichinho e nem vai saber o que está acontecendo. Não vai arrebentar não, porque o dominar não é alto, mas vocês têm ideia. Vamos lá. Vamos lá. Vixe, aí cheguei o anel em. Aí cheguei em mim também. Só que eu tirei a bagaça do meu mal. Pestamina. Pestamina. Calma, calma. 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 Tchau, tchau.